Você quer saber como que eu saí disso aqui pra isso em uma semana? Então fica comigo até o final do vídeo que eu te mostro. Bom dia, boa tarde e uma ótima noite! Sejam muito bem-vindos ao Red Space, eu sou o Redfield e eu tentei recriar o nosso saudoso Resident Evil 4 em 7 dias. Como vocês já devem saber, a gente vai ter um remake de Resident Evil 4, mas enquanto ele não sai, eu decidi me desafiar a tentar criar algo parecido, mas diferente. Aí você me pergunta... Redfield, como assim, Opora? Isso basicamente significa que eu vou me basear em Resident Evil 4, mas eu vou ter a liberdade de mudar algumas coisas que eu acho interessante. Ah, agora eu entendi! Vamos às regras do desafio. Regra número 1. Toda a criação do projeto deverá ser feita em uma semana, também conhecido como 7 dias. Regra número 2. O game tem que ter a essência de Resident Evil, de forma que se uma pessoa de fora olhar, consiga identificar que se trata de um jogo da franquia. Regra número 3. Na verdade, não tem regra número 3 não, são só essas duas. Então, aperta o cinto e vamos começar os trabalhos. No primeiro dia, eu criei o projetinho na Unity, e em seguida eu comecei pelo básico do básico. Coloquei um chão, coloquei uma cápsula para representar o personagem, e comecei a configuração para fazer com que a câmera siga o mouse. Obviamente que não funcionou de primeira, eu tive alguns resultados bem bizarros, tipo esse aqui. Mas, no fim das contas, deu tudo certo e a gente chegou nisso aqui. E em seguida eu partir para as interwebs, procurar um modelo do Leon que a gente possa reutilizar aqui no nosso game. A minha ideia inicial era tentar achar o modelo do Resident Evil 2 Remake e reaproveitar ele aqui. Mas, infelizmente, eu não achei nada gratuito, e acabei encontrando este modelo do Resident Evil 6. Mas entre ele e o original do Resident Evil 4, eu prefiro o original. É verdade. E esse, por sorte, foi tranquilo de achar, e quando eu o encontrei, eu já levei logo direto para o Blender e comecei a estudar ele. A conclusão foi que o modelo aparentemente estava perfeito para a animação, bastante otimizado até, e com isso eu encerrei o primeiro dia. E no segundo dia, com o modelo 100%, eu invoquei a ferramenta sagrada de quem cria Jorginhos Eletrônicos. Mixamo é o nome dela, e para quem não conhece, é uma ferramenta feita pela Adobe, onde você sobe o modelinho 3D e ele constrói todo o esqueleto do seu modelo e também já te permite baixar algumas animações para os seus personagens. Da hora, né? A ideia aqui era basicamente achar algumas animações básicas para o Leon, nada muito refinado ainda, mas para dar uma carinha para o personagem, baixar isso e jogar direto na Unity. E agora, com o modelo já na Unity, o que eu precisava fazer é simplesmente trocar aquela cápsula maluca que eu tinha usado para representar o personagem pelo modelo que eu acabei de baixar e animar. E então, depois de um pouco de código aqui e ali, alguns bugs malucos, o resultado foi esse aqui. Terceiro dia. No terceiro dia, eu passei um bom tempo trabalhando em animações. Basicamente, eu tive que refinar algumas animações no Blender e também codificar elas na Unity para que elas se comportem da maneira desejada. E isso, meus amigos, deu um trabalho, mas o resultado ficou bem bacana. E aí, no terceiro dia, eu comecei a compor um ambiente um pouco mais complexo, ainda composto desses blocos cinzas. E foi aqui que aconteceu a primeira, mas preste atenção, não a última cagada do vídeo. O arquivo dessa gravação corrompeu. Quarto dia. No quarto dia, dá para a gente ver o ambiente que eu fiz, então não foi tão grave assim ter corrompido o arquivo anterior. O objetivo agora era criar o famoso Crosshair, vulgo a mirinha branca que fica no centro da tela. Eu simplesmente usei uma textura 2D branca e só ajustei o tamanho dela para ficar algo decente. O resultado foi esse aí. E agora, estava na hora da gente encontrar e trazer para o game um inimigo para dar um desafio para o Leon. E aqui, eu tomei uma decisão polêmica. Todo mundo conhece e ama os famosos ganados do Resident Evil 4. Mas eu optei por trazer um tipo de inimigo diferente para essa minha versão do game. MATA OU! Eu queria algo puxado um pouco mais para o terror do que para a ação. E eu acabei encontrando esse bicho cabuloso aqui e eu achei que casaria perfeitamente com o ar mais sombrio que eu estava procurando. Então, sem muita enrolação, eu já baixei esse bicho doido aí, joguei ele no Mixamo para pegar umas animações e a ideia era levar ele para a Unity o mais rápido possível. Com ele já na Unity, basicamente o que eu tinha que fazer agora era programar uma inteligência artificial para ele. E num primeiro momento, eu não pensei em nada muito sofisticado. Basicamente, se ele te detectar, vai te seguir loucamente e se chegar perto de você o suficiente, vai te atacar. E indo também nessa mesma linha, já também programei para ele um sisteminha de vida para que seja possível começar um combate com o bichão. O resultado foi esse aqui. Esse dia começou e eu estava muito feliz, estava muito confiante que eu ia conseguir terminar tudo dentro do plano. Eu baixei um pacote de assets da Unity que tinha uma temática de vilarejo que era perfeito para tentar manter um pouco daquela mesma vibe de Resident Evil 4. Mas aí começaram os problemas. Aparentemente, se tratou de um problema de compatibilidade com a versão da Unity. Quando eu baixei o pacote e instalei, alguns arquivos foram alterados e simplesmente o meu jogo parou de rodar. Aí você deve estar pensando... Pora Redfield, 10 anos de curso e não tenho backup do jogo. Pois é, meu amigo. Pois é. E eu lutei com tudo que eu tinha para fazer o projeto rodar novamente, sem sucesso. E horas depois eu me encostei na cadeira e senti o frio da derrota. Mas eu não desisti, porque eu lembrei que Goku jamais desistiria. E tem sempre aquele ditado, a cavalo dado é a quem cedo madruga. Instalei a versão mais nova da Unity, abri o meu projeto lá, ficou todo cagado, mas aos poucos eu fui conseguindo arrumar. E quando me dei conta, eu já estava com o projeto praticamente todo funcional nessa nova versão da Unity, e eu já estava de fato criando o ambiente definitivo para o jogo. E o pacote de vilarejo que de fato causou toda essa merda, agora estava me ajudando bastante em passar o clima que eu estava querendo chegar. Chama no dia 6, meu povo! No sexto dia eu já estava com o prazo bem apertado, porque de fato eu perdi muito tempo no dia anterior. E aqui a ideia foi basicamente tentar consolidar o nosso cenário. Então eu tentei replicar um pouquinho daquele vilarejo do Resident Evil 4, pelo menos em essência. Aqui foi um trabalho bastante de puxa, arrasta, coloca ali, joga pra lá, tenta aqui, tenta lá. Então eu fiz uma montagem pra resumir esse processo todo pra vocês. Se liga! E ainda no dia 6 eu decidi ir atrás de um outro tipo de inimigo, porque eu queria fazer uma espécie de combate com um chefe. Afinal, o que é Resident Evil sem um combate com um chefe cabuloso, né? É verdade! Acabei encontrando esse bicho bizarro que até lembra um pouco Dead Space, né? Pra quem jogou vai entender a referência, mas eu achei ele sensacional porque ele meio que combina com o outro primeiro bicho, então vai casar perfeitamente. E aqui foi um pouco mais daquilo que vocês já devem estar calvos ou até mesmo carecas de saber. Eu baixei o modelo, joguei ele no Mixamo, peguei umas animações, trouxe pra Unity, e o resultado disso tudo foi isso aqui. Sétimo dia No sétimo dia foi uma correria danada porque eu precisava deixar esse jogo minimamente apresentável e ainda faltava criar algumas pequenas dinâmicas, como por exemplo pegar itens e interagir com portes ou qualquer outra coisa do cenário. Eu comecei tentando criar os itens, pelo menos aquela aura que fica em volta do item brilhando. Eu fiquei bem feliz com o resultado porque eu consegui chegar em algo bem parecido. Olha só! Em seguida eu já parti pra criar algumas interações. A primeira interação foi de fato pegar o item que está no chão e a segunda interação é interagir com uma porta, que nesse caso é um retângulo cinza, mas finge que é uma porta. Com a água já batendo no popote, eu precisava finalizar o modelo do linho, que ainda não estava 100% a este momento. Então eu voltei com o modelo pro Blender pra fazer alguns ajustes de textura e depois dei uma pesquisada nas interwebs para achar um modelo de arma e lanterna, pra já juntar no personagem e de fato finalizar este projeto. E antes de mostrar o resultado final, eu só gostaria de reforçar o meu pedido para que vocês, meus amigos, se inscrevam no canal, deem like no vídeo, porque é assim que eu sei que vocês gostam dessa galhofada toda e eu farei mais e mais, beleza? Então fiquem aí com o resultado final, deixem aí nos comentários qual que é o próximo jogo que vocês gostariam que eu tentasse recriar ou quem sabe até continuar esse aqui, já pensou? É isso, meus amigos, um grande abraço, fiquem com o papai do céu e fui! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL